Olá pessoas lindas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, meu nome é Juliana Lima e eu tenho esse canal de Olho na Ju. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha no vídeo, ative os sininhos pra poder aumentar o meu engajamento e os meus inscritos aqui no canal. Hoje eu vou falar de um tema super legal pra quem quer ser empreendedor, abrir uma empresa. Eu vou falar um pouco da minha história e vou dar dicas também pra você abrir a sua loja de roupa, se foi esse o seu interesse. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos ao tema. Há uns dois anos atrás minha mãe tinha exatamente 700 reais e como a gente já comprava roupas e tal pra uso pessoal, a gente acabou falando por que não pegar esse dinheiro e investir em uma coisa que possa nos dar uma rentabilidade. Então a gente comprou algumas pecinhas, poucas, uma de cada assim, pra poder vender, né? Como minha mãe tem um salão e eu trabalhava em uma empresa, a gente foi divulgando e vendendo e mostrando pras pessoas sacolinha em sacolinha. E com isso a gente ganhou uma clientela aqui perto, de conhecidos, muito grande. Já não tava cabendo mais aqui no salão o estoque de roupas que a gente tinha. Então depois de um tempo que a gente já tava tendo uma rentabilidade boa, depois de uns seis meses, se eu não me engano, vagou uma loja pra poder alugar aqui perto do salão da minha mãe. Então a gente pensou, vamos alugar essa loja, expandir o espaço, ter um espaço legal pras clientes. Aí a gente fez os cálculos, né? Se daria certo ou não. E a gente viu que seria possível. Então a gente alugou a loja, isso já faz um ano e pouco, e a gente abriu a loja de roupas de olho na Ju, aqui na Zanorte. Gente, a gente começou com muito pouco, com o que a gente tinha. Divulgação, vou dizer, é o segredo do negócio. As clientes gostando das peças e tudo, elas cavam indicando pra outras pessoas. E é assim que você vai criando a sua clientela. Não alugue já um espaço, assim, de cara, se você não tem um retorno já grande do seu negócio, porque isso pode dificultar as coisas pra você e ser bem difícil no início, porque loja é assim, tem altos e baixos, né? Tem mês que tá muito bom e tem mês que não tá tão bom assim. Então você tem que se manter em todos os meses, pagar aluguel, condomínio, IPTU, tudo. Outra dica que eu dou pra vocês, conheça as suas clientes, conheça o seu nicho pra quem você vai vender. Isso é muito importante porque as pessoas vão procurar de tudo na sua loja. Então você tendo um nicho é muito mais fácil de você segregar os seus clientes, não ter de tudo porque você não é um Walmart, não é um Carrefour da vida. Você não precisa ter tudo sempre. E hoje, gente, tá também muito mais fácil você se regularizar, né? Pra ser uma empresa mesmo. Você consegue abrir o MEI de forma super rápido e fácil e paga uma taxa muito... Paga uma taxa pequena pra você ter um CNPJ e poder vender pras pessoas. Outra coisa é a venda online, que hoje eu não faço. Tenho vontade, mas acho uma coisa meio complicada ainda. E você também tem que tomar um pouco de cuidado porque, segundo a lei do consumidor, se a pessoa não quiser o produto, ela pode devolver em sete dias e o custo é totalmente seu. Então também tem que ter uma logística pra pensar nisso e tudo, frete. Então é uma coisa a se pensar ainda, mas se você gosta disso, né? Estude e venda online porque no momento é isso que tá fazendo muito sucesso. Gente, atendimento ao público é uma coisa muito difícil. Então você tem que estar sempre sorrindo, simpática, dar bom dia, boa noite, boa tarde pra pessoa atender ela super bem. Porque às vezes ela pode descontar coisas em você e você não pode levar isso pro lado pessoal e atender ela sempre da mesma forma, sendo simpática e educada. Pra também não perder o cliente e ele voltar pra sua loja, né? Atendimento é super importante. Outra coisa é o preço. Você pode colocar um preço alto nas suas peças e demorar um pouco a vender. Ou você pode colocar um preço um pouco mais baixo, tendo uma lucratividade, óbvio, pra ter um giro maior. Aí tem que ver o perfil do que você quer e de como você quer trabalhar. Eu não posso te falar qual é o melhor porque isso seria o melhor pra você e não é um pagno pra todo mundo. Questão de estoque. Tome cuidado com estoque porque estoque é uma coisa que gera custo pra você. Já que aquele espaço ali tá sendo ocupado por mercadorias que deveriam já ter sido vendidas e não estão. Então se você tem um estoque muito grande, não é legal pra sua loja. Tente sempre ter um estoque baixo pra não gerar muito custo pra sua loja. Outra coisa é se você tem um empregado na sua loja, treine ele pra também atender muito bem os seus clientes e você não ter problema com isso. Porque se a pessoa tiver um mau atendimento, é muito difícil ela voltar. Então preste muita atenção no treinamento dos seus colaboradores, tá? Outra coisa, gente, pra você montar sua loja tem que pensar muito. Porque além do aluguel, água, condomínio, luz e outras coisas, tem todo o mobiliário pra poder equipar a loja. E isso custa um pouco de dinheiro. Não que você tenha que ter muita coisa, mas o pouco que você tem que ter custa um pouquinho caro. O manequim é caro. Então tudo isso eu procurei ir em lojas ou ver pessoas que estavam vendendo pra não ter que comprar novo. Aí acabou saindo um pouco mais barato. Essa também é uma outra dica pra vocês. dar desconto às vezes nas peças é importante porque o cliente às vezes pagando em dinheiro ele quer um desconto e às vezes não custa nada você dar uns 5%, 10% de desconto pro cliente se fidelizar na sua empresa. Se vocês quiserem dicas de como colocar a sua empresa no Instagram, do que deve, de como tirar as fotos, de como deve ser a descrição, vocês deixem aqui embaixo que eu gravo o próximo vídeo, tá bom? Acho que é isso. Provavelmente daqui a algum tempo eu vou vir com outros temas pra vocês. Se vocês gostarem desse assunto, coloque aqui embaixo suas dúvidas, questões, que eu posso gravar um outro vídeo se vocês quiserem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!